E aí, pessoal, bom dia! Bom dia, Felipe, Melissa, Daniel, bom dia! E aí, só um minutinho, pessoal, eu peguei o livro errado aqui, só um minuto. Quando tem uma aula seguida na outra, é super corrido, mas vamos lá. Como eu tinha dito na aula anterior, nós vamos iniciar hoje o livro 2, certo? E nós vamos concluir o livro 1. Então, eu preciso que vocês estejam com os dois em mãos aí, por favor. Bom dia! Fala, Rafa! Rafaela? Você falou alguma coisa? Não, eu só falei bom dia! Bom dia! Pessoal, liguem as câmeras, por favor, coloquem o nome e a palavra presente, tá? Pra que a gente tenha certeza de que tá todo mundo participando. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora do livro 1. Na verdade, no finalzinho, na parte até de redação, página 122, tá? Não significa que vocês vão fazer uma redação agora, não. Mas é pra falarmos um pouquinho sobre as características do texto dissertativo argumentativo. Por que é que eu estou falando? Quita comentou que vocês não estão tendo aula de redação agora nesse período, certo? E o texto dissertativo argumentativo é o texto cobrado pelo Enem. Então, aqui nesse período é onde vocês começam a ter contato com ele. Alguns alunos até participaram de uma aula tarde comigo e que eu trabalhei essa estrutura também. Mas aí nós vamos falar um pouquinho o que é isso, o que é dissertar, o que é argumentar. Então, nós vamos trabalhar essa estrutura só um pouquinho pra poder finalizar o livro 1 aí. Eu já mandei a chave de correção pra vocês, né? Pra poder interpretar o texto, analisar as interpretações pessoais de vocês. E isso aqui pra finalizar. Quando nós falamos em dissertar, gente, nós falamos em escrever, em colocar no papel uma ideia. Certo? Só que colocar no papel uma ideia não adianta se eu não tiver argumentos pra defender essa ideia. Então, todo texto dissertativo argumentativo vai trabalhar um tema. Um tema. Quando eu falo em tema, eu não estou falando em título de texto. Eu estou falando na ideia a ser defendida. Tudo bem? Então, o texto dissertativo argumentativo é um gênero textual que tem como objetivo defender ideias e opiniões por meio de argumentos. Gente, tá aparecendo aqui pra mim que um monte de gente tá levantando a mão. Tem alguém querendo falar alguma coisa aí comigo? Não? Então, tá jóia. Vamos lá. Então, quando a gente fala aqui de defender ideias por meio de argumentos, é porque quanto melhor for o meu argumento, mais convincente eu serei. Concordo? Nós fazemos uso no texto dissertativo de uma linguagem denotativa. O que que é denotativa, gente? Literal. Uma linguagem real. Tá? No texto dissertativo argumentativo, não tem espaço pra múltipla interpretação. Por isso, eu não posso usar a linguagem figurada. É um texto em que preza a verdade e aquilo que eu defendo. Então, eu não posso fazer com que o leitor tenha dúvida de nada nesse texto. Por isso, não cabe uma linguagem que gere dupla interpretação. Tudo bem? E que possui uma estrutura padrão. Essa estrutura padrão é introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução, nós temos algo extremamente necessário. Nós temos uma apresentação do tema e da tese que será defendida. Também chama atenção para a importância do texto. Ou seja, nessa introdução, eu costumo dizer que tem três elementos essenciais. Contextualização, problemática e tese. Se quiserem anotar aqui na frente, vocês podem até anotar. Que pra mim tem que ter contextualização, problemática e tese. A contextualização é quando eu trago o tema para o nosso tempo, mostrando que eu sei realmente do que se trata. Para contextualizar, eu posso usar leis, eu posso usar pensadores, eu posso usar especialistas no assunto, citações de diversas formas. Isso é contextualizar. Quando eu falo na problemática, é qual é o problema que esse tema está me trazendo. Por isso, o nome problemática. E a tese, aqui já está dizendo, é a ideia defendida acerca do tema proposto. Deve estar relacionada com o tema, apoiada nos argumentos. Eu costumo dizer que a tese, você deve culpar, culpar alguém. É isso que eu falo que tem que acontecer na tese. Ou seja, quem é o responsável por essa problemática? Quem nós vamos responsabilizar por esse problema? Vamos supor que o tema seja a obesidade infantil. Quem nós culparíamos por esse problema? Obesidade infantil. O excesso de consumo de produtos industrializados. A falta de tempo das famílias para fazer uma alimentação mais saudável e de qualidade. A praticidade de consumo de comidas industrializadas. Então, tese, na tese, você precisa culpar alguém. Certo? Tudo bem até aí? E depois nós temos, opa, depois nós temos o desenvolvimento. Nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento, é o aprofundamento da ideia na introdução. Debatendo esse assunto, argumentando contra ou a favor do tema de maneira clara. Como eu citei, obesidade infantil. Nós sabemos que é um problema. Nós temos como ir a favor da obesidade? Não. Nós só temos como ir contra. E aí eu vou levantar diversos argumentos para defender essa ideia. Essa parte do texto, ela é marcada pela série de argumentos apresentados para convencer o leitor. Então, vamos supor que ali você tenha lido recentemente que tantos porcentos das crianças do Brasil estão em sobrepeso. Tantos porcento das crianças do Brasil estão com taxas, por exemplo, de colesterol, de... Leva diabetes, gente, o nome? Esqueci da taxa. De glicose? Glicose, muito bem. Ou seja, estão com taxas alteradas devido à má alimentação. Então, tudo isso que a gente lê, que a gente assiste, que a gente sabe sobre o tema, vai funcionar como argumento. Certo? Só que é importante que eu ali mostre de onde saiu esse argumento. Ou seja, segundo a revista tal, segundo reportagem tal, segundo o jornalista especialista no assunto. Ou seja, mostrar ali de maneira bem enfática que eu estou defendendo a minha ideia baseada em fundamentos concretos. Certo? Então, isso aqui tem que estar dentro do desenvolvimento. Normalmente, eu tenho um parágrafo para a introdução, eu tenho dois parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Por que eu tenho dois parágrafos para o desenvolvimento? Porque normalmente aqui, quando nós falamos na tese, que eu falei para vocês que a gente tem que responsabilizar alguém, normalmente a gente responsabiliza duas coisinhas diferentes. Aí eu uso um parágrafo para falar dessa primeira coisa que eu utilizei na tese e outro para falar da segunda coisa. Vamos supor que ali naquele tema que eu tenha utilizado, eu falei que a obesidade infantil se deve à falta de tempo da família em produzir alimentos de qualidade e ao excesso de comidas industrializadas. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu iria trabalhar o quê? Que com a modernidade as famílias precisam trabalhar muito e isso faz com que tenham menos tempo livre para produzir uma alimentação de qualidade mais saudável, certo? Então, no primeiro parágrafo eu defenderia isso. No segundo, eu defenderia o quê? Que a comida industrializada traz vários aditivos que fazem mal à saúde e que engordam, como o excesso de sódio, o excesso de açúcar e tantas outras coisas. Aí eu iria defender a segunda parte da minha tese. Por isso que normalmente eu uso dois parágrafos aqui para o desenvolvimento, certo? Lembrando que argumento são justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Ou seja, nesse tipo de texto, o meu trabalho é persuadir, é convencer o leitor a concordar com o meu ponto de vista. Costumo apresentar dados, fatos comprovados, verdades inquestionáveis, pronunciamento de uma pessoa renomada em determinado assunto, comparações, analogias, que é fazer referência a algo que você já viu, que você já ouviu, raciocínio de causa e de consequência. Tudo isso funciona como argumento dentro de um texto dissertativo argumentativo, certo? E aí, para finalizar, nós temos uma conclusão. Só que na conclusão, gente, ela tem características bem definidas e não dá para fugir. Na conclusão, eu vou fazer uma retomada do tempo, uma síntese de tudo o que eu disse anteriormente, certo? Claro que de forma diferente, para não haver repetição. Então, eu vou fazer uma síntese de tudo o que foi dito. Eu preciso apresentar propostas de intervenção para os problemas apresentados. Se eu falei que a culpa é do excesso de trabalho das famílias na modernidade e do excesso de consumo de alimentos industrializados, eu tenho que ter proposta de intervenção para esses dois problemas, certo? A conclusão tem que ser coerente com a introdução. Ou seja, se eu citei dois problemas lá na minha introdução, eu posso falar de coisa diferente na conclusão? Não, não, eu tenho que amarrar o meu texto. Ele vai falar sempre sobre os dois problemas que eu defendi lá na minha tese, tá? A conclusão, ela tem que ser coerente com a introdução e com o desenvolvimento. Concluindo o raciocínio e tentando transmitir uma mensagem ao leitor. Então, você vai retomar o tema, propor uma solução para o problema que você defendeu lá na introdução, certo? E como você vai fazer essa proposta de intervenção? Como você vai tentar solucionar esse problema? A ideia de solução para o problema apresentado no desenvolvimento, no texto, é a proposta de intervenção. Então, é importante considerarmos o respeito aos direitos humanos. Então, a gente não pode propor nada que vá ferir os direitos humanos, que vá contra os direitos humanos, certo? E o título? O título, lembrando, gente, que no texto dissertativo, argumentativo, ele não é obrigatório. Você vai colocar se a proposta exigir. O Enem não exige, tá? Então, o título, ele não é obrigatório. É uma síntese direta ou indireta do assunto tratado. Ele costuma ser deixado para fazer no final, depois que todo o texto estiver pronto, principalmente a argumentação. E aí você consegue elaborar um texto, um título melhor para o seu texto. Só que lembrando que nessa proposta, ele não é obrigatório. A menos que lá na proposta, coloque. O título é obrigatório. Aí você tem que colocar, senão você perde ponto. Combinado? Até aqui, alguma dúvida? Não? Podemos, então? Beleza. Eu vou agora compartilhar uma outra página com vocês, certo? Que é a página do livro 2, Um Mundo de Leituras. Livro 2, podem pegar, por favor. O Mundo de Leituras. Todo mundo teve acesso a ele aí. E aí? Observem aqui, a primeira unidade. No caso, a unidade 2, né? A primeira, nós vamos introduzir o segundo capítulo, o segundo livro. Um Mundo de Leituras. O texto a seguir noticia uma campanha publicitária de incentivo à leitura, ocorrida em 2017. Para incentivar a importância da leitura, uma campanha do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que está transformando personalidades do esporte, das artes cênicas, da música, da comunicação, em personagens da literatura. Com a campanha, leia, seja. Calum Raymond, Bernardinho, Pedro Bial, que é esse aqui, que está na imagem. Washington, Oliveto, Bela Gil, são alguns dos nomes que se tornaram personagens, como Lisconde, Sabugosa, Capitu, Don Quixote e Sherlock Holmes. Aqui na imagem que vocês estão vendo, nós temos o Pedro Bial, certo? Fazendo papel de que? De Sherlock Holmes. Bom, então vem a frase. Quando você lê, você é o Sherlock Holmes por um tempo. Leia, seja. O que essa frase quer nos dizer, gente? O que isso quer nos mostrar? Para quem gosta de leitura, e eu sei que no nono ano nós temos muitos alunos leitores, quem é que vai aí me desmentir em relação ao fato de você estar lendo um livro e você se colocar no lugar daquela personagem? Ou seja, a maioria de nós, quando lemos e nos identificamos com determinada obra literária, a gente se vê, a gente se coloca como determinada personagem. E aí, por isso, o nome da campanha é Leia Seja, porque quando nós lemos, nós nos colocamos no lugar daquela personagem, certo? Então aqui, gente, está dizendo que nos próximos capítulos vocês terão contato com diversos gêneros do texto. O primeiro é o Lambi-Lambi. Vocês já ouviram falar em Lambi-Lambi? Já? Que bom. São peças publicitárias, enquetes, verbetes, textos dissertativos argumentativos, narrativas policiais e de suspenso. As histórias do detetive Sherlock Holmes se encaixam nessa última categoria. Você também irá estudar importantes recursos da linguagem com orações reduzidas. Concordância e regência. O que são orações reduzidas? Nós vimos as orações adjetivas, substantivas e adverbiais, certo? Só que nós estudamos essas orações de forma que tivessem a conjunção. Então, elas eram desenvolvidas. Nós vamos conhecer neste livro, nesses próximos capítulos, as reduzidas. Tudo bem? Então, passando para a próxima página, capítulo 6, cartazes e paisagem urbana. Vamos lá? Isso aqui é o que eu falei para vocês de Lambi-Lambi. Ou seja, nós vamos analisar... Para quem riscou aqui a tela, colocou essa setinha... Tire para mim, por favor. O que seria um Lambi-Lambi? O Lambi-Lambi, gente, é aqui uma técnica de arte e intervenção urbana baseada na colagem de cartazes em espaços públicos e privados. Tais cartazes, que podem ser compostos de imagens e palavras, contêm mensagens diretas e provocativas, muitas vezes baseadas em jogos de palavras e na intertextualidade. Eu preciso que vocês gritem isso aqui. Sabe por quê? Porque não é qualquer cartaz que nós virmos nas ruas que serão Lambi-Lambis, não. Quando a gente fala em Lambi-Lambi, a gente fala em jogos de palavras e nós falamos num texto artístico. Por isso, muitas vezes, ele é centrado na intertextualidade. O que é intertextualidade, gente? É uma relação com outro texto já existente. É um texto existente a partir de outro texto, certo? Então, quando nós analisamos alguns Lambi-Lambi, eu vou mostrar a vocês dois exemplos que foram retirados de redes sociais, de um projeto chamado Encontrarte. 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 Observe que mistura palavras. Encontro de arte. Não é isso? Um grupo formado por mulheres. Enquanto o terceiro é de uma página semelhante, chamado Lambi da sereia. Vamos lá. Esses primeiros Lambi-Lambis aqui, olha, observe que eles foram, este está colado em um muro e este está colado provavelmente em um poste, certo? Pela forma como nós estamos vendo. E aqui, olha, sabemos que pertence ao mesmo projeto por causa do formato e aqui embaixo nós temos, no caso, a assinatura do projeto Encontrarte. Aí no primeiro nós temos moça, na real, sacos não viram príncipes. Pessoal, vamos pensar. Há uma relação intertextual aí? Eu gostaria que vocês destravassem os microfones para a gente conversar. Há uma relação intertextual aí? Sim ou não? Sim. Sim. Qual é a relação intertextual? Qual é a intertextualidade que nós temos? Nós temos um conto de fadas, não temos? Da princesa e do sapo, que quando a princesa vira, beija o sapo, ele vira príncipe. Então, é um lambi-lambi, observe aí a relação intertextual, observe o jogo de palavra entre sapo e príncipe, que já vem ao longo do tempo nos acompanhando, concorda? E se é, gente, um grupo formado por mulheres, o Encontrarte é um grupo formado por mulheres. Desde o livro 1, vocês vão ver que nós estamos colocando a mulher como centro do universo. Não é verdade? Desde os textos do livro 1, nós estamos trabalhando aí os direitos da mulher, a evolução da mulher ao longo do tempo, e a forma como a mulher vem se encontrando e se aceitando ultimamente. Então, na real, sapos não viram príncipes. O que quer dizer com isso? Vamos lá. Por que isso foi colocado em um muro? O que isso? O que essa frase vai fazer com que a gente refleta? Eu não sei o certo, mas eu acho que, muitas vezes, quando uma mulher conhece um cara, ela pode achar que ele é a melhor pessoa do mundo, mas é, tipo, na cabeça dela, né? Que é uma coisa que ela criou, uma ilusão. Então, esse catar está meio que advertindo, né? Tipo, sapos não viram príncipes. Ótimo, e ainda nós vamos um pouquinho mais além. Às vezes, a gente acredita que as pessoas mudam muito. Então, a gente acha que, às vezes, a gente conhece um sapo, que ele é todo bronco, que ele é grosso, que ele me maltrata, mas que ele vai mudar, que ele vai virar príncipe. E, normalmente, é isso que acontece? Eles viram príncipes ou eles se transformam em monstros? Vamos refletir sobre o assunto. O pior é isso. Pode falar. Acho que depende da função. Pode falar. Eu gosto, gente, de discutir. Eu acho que interpretação de texto é discussão. Depende. Filipe, foi Filipe que falou que depende? Oi, Filipe. Fala, Filipe. O que é que você pensa sobre o assunto? Ah, sei lá, tia. Acho que as pessoas podem mudar. Elas têm que se esforçar pra mudar. Sim, concordo com você. Concordo com você. As pessoas... Acho que não é só você falar assim, eu quero mudar. Exatamente. Muitas pessoas, Filipe, mudam pra melhor, sim. Muitas pessoas mudam. Mas, nessa situação, quando a gente fala do direito da mulher, quando a gente fala em pessoas que, normalmente, tratam a mulher muito mal e prometem mudar, isso não acontece, tá? Essa mudança acaba sendo cada vez pra pior. Então, por isso que fala, na real, eles não viram príncipes. Ou seja, quando nós falamos no relacionamento, homem e mulher, e o homem já tem o hábito, né? De humilhar, de xingar, de bater. Isso vai se tornando cada vez pior, tá bom? Então, isso é algo pra chamar nossa atenção. Depois, cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos. E aí, galera? Adoro essa frase. Eu entendi que era, tipo, se o cara namorou com a mulher, aí depois arrumou ela, aí, tipo, ela tem que partir pra outra. Não fique lá chorando, assim. Não chore pelo leite derramado. Ok. Ok. Valorizar quem realmente merece, né? E outra, gente, isso aí me faz, me remete a passado e a presente. Esqueça o passado, certo? Pare de remoer aquilo que já passou, aquilo que já aconteceu. Vamos tentar inovar, melhorar, fazermos do presente algo realmente bom. Não é verdade? E aí, passando, né? Passa-se ponto de vista, tratar direto com a dona da verdade. Olha o jogo de palavras aí, olha a dupla interpretação, olha a questão da intertextualidade. Onde tem intertextualidade aí? A gente, quando está vendendo um imóvel, normalmente comercial, a gente coloca qual placa? Vende-se imóvel ou passa-se ponto. Vamos supor que eu tenho uma loja, eu não tenho mais interesse em ficar com ela, só que eu não quero que deixe de ser uma loja. Então, eu coloco essa frase, passa-se o ponto, certo? Pra que outra pessoa compre a loja e dê continuidade a ela. Então, isso seria, passa-se ponto. Só que aqui colocou, entre parênteses, dê vista. Tratar direto com a dona da verdade também, entre parênteses. Por quê? Vamos discutir isso aí. É, isso é um pouco complicado, mas eu acho que passa-se ponto de vista. No sentido, tipo, transmitir o mesmo ponto de vista que a pessoa está falando, pra outra pessoa, tipo, assumir esse ponto de vista e tratar direto com a dona da verdade, pra pessoa que, né, assumir esse ponto de vista, entender que, por essa perspectiva, as coisas estão completamente certas, não coisa do tipo. Mas o que? Eu acho que, normalmente, algumas pessoas, tipo, passam o que elas acham como se fosse uma verdade absoluta. Por isso que, tipo, passa-se o meu ponto de vista, mas só que eu sou a dona da verdade, entendeu? É como se fosse uma ironia esse Lombe Lombe. Isso que está entre parênteses é totalmente irônico. A gente pensa no seguinte, passa-se ponto de vista, beleza. Ou seja, nós temos que saber que cada um reflete sobre um assunto, pensa sobre um assunto de um jeito e que cada um tem que escutar o ponto de vista do outro e respeitar. Eu não estou dizendo que tem que concordar, porque não existe o dono da verdade. Existem pontos de vista diferentes, concordam? Ou seja, então, eu vou expor o meu ponto de vista. Eu vou expor aquilo que eu penso. Você pode concordar comigo em gênero, número e grau, mas você pode não concordar, certo? O que nós temos que fazer é respeitar. Ouvir o seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista do outro, ouvir o ponto de vista do outro. Sabermos que cada um pensa de um jeito, mas não discutir, desrespeitar o ponto de vista do outro, certo? A gente pode fazer uma mesa redonda, ter uma discussão saudável sobre determinado assunto, mas jamais desrespeitar o outro pela forma como ele pensa, porque não existe dono da verdade. Concordam com isso? Certo? Então, beleza. A partir desses lambi-lambi, nós temos aqui algumas atividades de respostas pessoais, muito sobre o jogo de palavras, encontrarte, eu até já dei a resposta, né? É como se fosse um encontro com a arte. Aqui, sobre a questão de vocês já terem ou não visto alguns lambi-lambis na rua, observem que alguns acompanham imagens, alguns, nesses três primeiros que nós vimos, eles não têm cor, né? Mas alguns vão acompanhar cores, vão acompanhar grafites, vão ser muito diferenciados. Por isso que a gente fala que o lambi-lambi é uma obra de arte, tá bom? Então, virando aí, por favor, na página 6. Na página 6. Nós temos umas imagens, né? Que vão dizer mais amor, por favor. É um projeto e um movimento de intervenção artística urbana criada pelo artista brasileiro Igor Marota. E aí, gente, mais amor, por favor. Depois dessa campanha do mais amor, por favor, Nós tivemos diversas outras campanhas que usavam essas palavras, né? Como jogo em programas de TV, em livros, em jornais, ou seja, em propagandas. Então, observem que isso aqui, ó, tudo grudado em um muro, colado em um muro, mais amor, por favor, mais amor, por favor, te desejo infinito, mais amor, por favor. E o que significa mais amor, por favor? O por favor, ele leva a quê? A educação, a gentileza, não é isso? O por favor, nós não podemos esquecer dele. Lá vai a educação, leva a gentileza. E quando a gente fala em mais amor, seria só o amor de sentimento homem-mulher, sentimento casal? Eu acho que era, tipo, porque no Brasil está tendo muita agressividade, né? Tem gente brigando por causa de, sei lá, briga de trânsito, e meio que está falando que é para as pessoas serem mais gentis e pacientes com os outros. Exatamente. Quando a gente fala mais amor, por favor, é mais amor ao próximo, por favor, preste atenção no outro, olhe para o lado, veja o seu próximo, como é que você está agindo diante da dificuldade do outro. Agora, mais do que nunca, na situação em que nós estamos vivendo, que nós nunca imaginávamos viver, gente, eu tenho 41 anos, eu nunca imaginei que nós chegássemos a uma situação de ter que parar tudo, de ter que fazer um isolamento por causa de um vírus. É como se nós tivéssemos voltado ao século XV, XVI, concordam comigo? Então, quando a gente vê... Mas é claro. Pode falar, amor. Não, não, não. É que você viu um dos e concordavam. Aí eu falei, mas é claro. Então, para aí para pensar, vocês estão na flor da idade, isso para vocês, né? Ah, é novidade, tá? Ah, é algo diferente, mas vocês ainda são muito novos. Eu não. Eu nunca imaginei. Certo? A gente sempre viu novos vírus surgindo, as pessoas criando vacinas, as vacinas reagindo ao vírus, mas a situação que nós nos encontramos hoje, eu nunca. Nunca vivenciei, nunca imaginei vivenciar. Então, quando fala mais amor, por favor, observem como isso é colorido, como isso chama atenção, como isso está colado nos diversos lugares, em muros, em prédios, observe aqui em bancas de revista, tudo para chamar a atenção, e olha, são cores chamativas que levam ao amor, que levam à gentileza, que levam até, vamos dizer, à homossexualidade, certo? Por quê? Porque há muita falta de aceitação, há muito descaso, há muita ignorância, há muita violência urbana. Então, daí, esse mais amor, por favor. E aqui, para tentar finalizar, só na nossa aula de hoje, eu falei muito hoje, né? Não expliquei conteúdo, mas falei demais, né? E aqui vocês vão entender que o Mais Amor, Por Favor, foi um projeto que nasceu em 2009. A intenção era de tentar despertar a atenção das pessoas sobre o que há de mais belo, que é o amor. é um pedido, uma imploração, só que feita de maneira educada, em meio a toda a agressividade, a indiferença, a velocidade de uma metrópole como São Paulo, porque isso aqui nasceu em São Paulo. uma proposta que tenta fazer com que o observador se surpreenda com o conteúdo da frase inserida no âmbito urbano. Fazer com que a gente reflita um tempo ou, pelo menos, abra um sorriso no momento da leitura e passe diante essa mensagem. A ideia é muito boa. Gente, nossa aula tá acabando, mas eu preciso tirar uma dúvida com vocês. Vocês estão vendo que ao final de cada capítulo eu passo o Eureka pra vocês fazerem. Certo? Só confirmando, eu passei um, dois, três e quatro. Vocês se lembram que eu passei todos? Eu não lembro. Tá, não, não tem problema, não. Eu vou puxar o relatório e vou olhar. Por quê? Vocês sabem que de agora... Eu vi agora, acho que você foi o 3, o 4, não. O 4, não? O que eu coloquei aqui? Eureka, capítulo 4, uma interrogação. Por quê? Como nós encerramos o primeiro livro, eu vou colocar no Alunos Book como tarefa pra vocês o Eureka do capítulo 4 e do capítulo 5. Vocês viram lá que vai ter... Provavelmente, vocês já receberam o vídeo da Elisângela falando que nós vamos ter que passar por uma nova fase, que é uma fase de verificação da aprendizagem. O que é isso? Não é uma prova, gente, mas é saber que vocês estão assistindo às aulas e que vocês de alguma forma estão fazendo os conteúdos, estão tirando as dúvidas, estão conseguindo fazer alguma coisa. Eu poderia fazer uma atividade, mandar pra vocês, vocês resolverem e me devolverem. Só que como o Eureka é, vamos dizer, o resumo de cada capítulo, eu gostaria de avaliá-los pelo Eureka. Certo? Então, eu lembro, né, enquanto nós estávamos em aula, nós tínhamos feito o 1, o 2 e o 3, se eu não me engano, eu pedi na semana que nós paramos. Certo? Então, agora vai faltar o 4 e o 5 pra gente encerrar o primeiro livro. Então, eu vou pedir e vou dar um tempo a vocês pra fazerem. Os alunos que não fizeram os primeiros vão colocar em dia porque eu vou, gente, avaliar vocês em relação à aprendizagem aí pelo Eureka. Combinado? Certo? Então, o 9º ano eu vou dar um tempo a vocês, claro, vou colocar tudo bem detalhado lá no Unusbook, mas vocês vão providenciar o Eureka pra mim. Eu acho que é uma forma mais fácil e mais justa de eu avaliá-los. Tudo bem? Meus amores, nossa aula acabou. Certo? Me respondam uma coisa. Tem alguém que não está assistindo a aula nunca aí? Mariana? É, Mariana. Nunca vi. Mas nem sei se ela vai... Tem gente que não está assistindo. Mariana. Não está assistindo. Mariana do 9º B, né? Isso. Mariana não está assistindo. Do 9º A, tem alguém? O Vitor, ele está participando? Não, não, não. O Almoço, às vezes, ele aparece aqui. O A? Ele aparece. Aquele, o Vitor que é novato, que foi pro 9º A, é esse que eu estou falando? Ele faz o 9º A? ele aparece. Ele aparece. Vamos ver. E hoje? Hoje, vocês estão sentindo falta de alguém aí que não... que não está assistindo a aula? Ah, sei lá. Acho que não. Acho que está todo mundo, né? Bom, pessoal, então é isso. Um beijo. qualquer dúvida, podem me mandar uma mensagem, tá? Eu vou tirando as dúvidas de vocês e a gente vai conversando pelo WhatsApp. Beijo, fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau!